Fala galera, eu sou um cara qualquer, e assim, eu acho que o pessoal que acompanha o canal sabe muito bem o tanto que eu reclamo e o tanto que todo mundo aí que é mais conservador reclama quando um personagem tem a sua etnia trocada. O último que aconteceu foi do Sentinela da Marvel, onde colocaram um ator aí de origem asiática pra fazer ele. Muita gente fala, ah, o que que tem? O que que tem em trocar etnia? Não vai mudar em nada. Cara, vai mudar o personagem. O personagem, ele existe, ele já é daquele jeito. Geralmente personagens que são trocados dificilmente voltam atrás. Não vou falar que são todos, porque claro que tem personagem que volta, principalmente quando o personagem é muito antigo ou icônico, mas geralmente personagens depois que tomam o caminho de troca de etnia ou de gênero ou de sexualidade, eles não voltam atrás. E eu tava passeando lá no Twitter e vi uma thread, né, que eles falam, falando sobre a escalação no filme do Superman Legacy, né, tá tudo muito lindo. Eu inclusive postei aqui na comunidade que eu tô achando todos os atores combinando perfeitamente aí pros seus personagens, desde o Superman com o David Corenswett. Se eu falar, pronuncio errado, vocês me desculpem, tá, pessoal? A Lois Lane com a atriz Rachel Brosnahan. O Lex Luthor com o Nicholas Holt. Mas a questão que eu tô falando aqui, que eu quero falar com vocês, é sobre o Jimmy Olsen, que foi escalado aí pra interpretar o personagem, o ator Skyler de Sondo. Eu acho que é assim que pronuncia, tá? Que é um ruivo igual ao personagem, eu não sei se vocês lembram, mas recentemente a gente teve uma animação do Superman chamado Minhas Aventuras com o Superman, que eu particularmente não gostei. Começou aí com a descaracterização dos personagens, né, Lois Lane é uma coreana de cabelo joãozinho, o Jimmy Olsen é negro. Então quando acontece isso, eu já fico assim, cara, não consigo assistir. Ah, por quê? Por que você não consegue assistir? Só não vai mudar nada. Cara, se muda a etnia do personagem, se muda o gênero do personagem, ele não é mais o mesmo personagem. Muita gente acha que isso é por representatividade, mas não, isso é pra atender pautas políticas. Essa representatividade que eles pregam não existe, não existe. Eles simplesmente fazem movimentos pra atender certos movimentos políticos. Antigamente, esse pessoal que protege, que fala que não tem importância mudar os personagens de etnia, eles falavam assim, ah, que não interfere em nada, isso aí é personagem fictício. Mas, a partir do momento que eles começaram a fazer isso com personagens reais, ou como aconteceu com a Cleópatra, ou inserir troca de etnias em culturas que não existiam negros, tipo a cultura viking, já chega aquele monte de especialistas. Não, mas veja bem, tem historiadores, tem documentos que podem afirmar que a Cleópatra era negra. Ou então, não, mas tinha uma tribo de vikings ali, em tal lugar que era, que tinha pessoas negras. Então, você acaba vendo que, na verdade, ao invés da narrativa se moldar em torno da realidade, a realidade começa a se moldar em torno das narrativas, e por isso que eu sou totalmente contra. Agora, voltando aqui ao papo do Superman, o tweet que me trouxe a atenção, e que acontece realmente esse sequestro dos personagens, quando eles sofrem essa troca de etnia, ou troca de gênero, ou troca de sexualidade, foi pra mim o Jimmy Olsen, desse novo filme Superman Legacy, que tá aí a cargo do James Gunn. Ele escalou aí um ator ruivo pra fazer o personagem, assim como ele sempre foi. E aí aconteceu o quê? Um usuário que, assim, eu tô dando um exemplo, pessoal, mas isso aqui deve ser muita gente que pensa igual ou fala as mesmas coisas. Eu tô pegando o exemplo de uma pessoa, porque ele colocou assim, pra mim ele era assim. E postou aí a foto do Jimmy Olsen da série animada Minhas Aventuras com Superman, onde ele é negro. Aí uma moça viu essa publicação dele e respondeu, ele nunca foi, kkkk e riu, né? Porque todo mundo que conhece pelo menos um pouco de Superman sabe que o Jimmy Olsen sempre foi ruivo. E o rapaz, ele teve a coragem de responder da seguinte maneira, ele é, literalmente, a versão do personagem das séries Minha Aventura com Superman. E não responda mais, para que eu não ache você um Arrachitos de merda. Cara, se você olha isso aqui e acha que não existe problema em trocar a etnia dos personagens, você simplesmente tá cego. E olha que esse Jimmy Olsen da animação é desse ano. Agora imagina personagens que trocaram aí de etnia, de sexualidade, de gênero, há algum tempo. As pessoas que começam a assistir agora acham que esses personagens são os originais. São os personagens verdadeiros, sendo que a gente sabe que eles são os personagens sequestrados. E é até difícil culpar essa galerinha modernete, esses frescolinhas. Porque a culpa é totalmente das empresas que fazem isso. Porque elas causam esse tipo de divisão, esse tipo de problema. Ah, mas que problema? Você tá aumentando. Cara, não tô aumentando. Isso aqui é só o começo. Isso aqui já tá acontecendo há algum tempo. Sempre que acontece troca, pessoas reclamam. Por quê? Porque as pessoas gostam dos personagens do jeito que eles são. E as empresas tentando agradar aí uma parcela de público que nem consome direito aquela obra. Aí eles ficam nessa de agradar essa parcela minúscula. E essa minoria não consome. Esse personagem perde relevância. A ponto que ninguém mais liga pra ele. E ele é totalmente sequestrado pela militância. Então eu acho que é importante a gente sempre reclamar quando um personagem troca de etnia. Porque não é só a troca de etnia. A gente tá simplesmente perdendo aquele personagem. Ele vai mudar. Fica atento porque isso já aconteceu várias e várias vezes. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse assunto de troca de etnia? Você acha que não tem problema? O que tem? É só um personagem? Ou vocês acham que tem problema sim? É o tal do parasita moderno que a gente já sabe que existe? Mas eu quero saber de vocês, tá? Não se esquece de se inscrever e deixar o like. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.